A menina tá sonhada Tá querendo ser minha maluquinha, tá querendo mariquinha Ai que barriquinha, vai, vai Hipna vai se movimenta, hipna vai se movimenta Pra baixo, pra cima ela gosta, hein Hipna vai se movimenta, hipna vai se movimenta Olha pra baixo, tá assim meu quero ver se eu tô aguenta Hipna vai se movimenta, hipna vai se movimenta Pra baixo, tá assim meu quero ver se eu tô aguenta Hipna vai se movimenta, hipna vai se movimenta Pra baixo, tá assim meu quero ver Que louca Louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha E você tá zoutinha Vai, Daná Louca Que louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha E você tá zoutinha Vai, vai Essa é o manelzinho do forró Louca Louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha E você tá zoutinha Vai, Daná Louca Louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha Que tá uma engaixadinha Vai, vai Fazer um aqui, eu fiz um pra tocar no paredão Só para você, menina da senhora Tá querendo ser minha maluquinha Tá querendo maniquinha Ai, que barriguinha Vai, vai, vai Empina, vai, se movimenta Empina, vai, se movimenta Pra baixo, pra cima Eu quero ver se tu aguenta Empina, vai, se movimenta Empina, vai, se movimenta Pra baixo, pra cima Eu quero ver se tu aguenta Empina, vai, se movimenta Pra baixo, pra cima Eu quero ver se tu aguenta Empina, vai, se movimenta Empina, vai, se movimenta Pra baixo, pra cima Que louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha E você tá soltinha Vai danada Louca Que louquinha, que tá uma empinadinha Que tá uma engaixadinha E você tá soltinha Vai, vai Essa daqui Essa daqui é pra as bichinhas fazer Descer até o chão Dançando o Nheco Nheco com o Manelzinho Quero agradecer toda a presença Da galera da cidade de Tarrafas São Sebastião Aquele abraço do Manelzinho Toda a galera, galera que vem de Cariúzio Obrigado pelo carinho Alô galera de Assalé Obrigado pela presença Toda a galera Lagoa da Caixara Caixara, vida Caixara São José Parra do Felipe Obrigado pelo carinho Vai, vai Vai, simbora né Nhejinha assim Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim Eu te pego É assim que eu te pego É só manãozinho do porra A galera vem pra cá Pra curtir bebê e dançar Travá-la, botar boneco E fazer um hin Woo- tentang As meninas vêm pra cá Pra curtir bebê e dançar Travá-la, botar boneco E fazer um hin Woo-arrator Cunhé, 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 é assim que eu te pego. Sobe minha cunhé, obrigado meu Deus, falou o sucesso. A galera vem pra cá, pra curtir, beber e dançar, travasar, botar boneco e fazer o necunhé. As gatinhas vem pra cá, pra curtir, beber e dançar, travasar, botar boneco e fazer o necunhé, cunhé, 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 é assim que eu te pego. Cunhé, 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 é assim que eu te pego. E dia 8 tem manhalzinho no forró lá no Saco do Jantuno. E dia 9 é a abertura do Banqueirão em São Sebastião. Manhalzinho no forró. A galera vem pra cá, pra curtir, beber e dançar, travasar, botar boneco e fazer o necunhé, cunhé. É assim que eu te pego. É assim que eu te pego. O porrazão, só me lhe cunhé, cunhé. Chega do bagunço Zé. Esse repertório eu fiz especialmente pras gostosas, viu? Que elas gostam de rebolar. Então rebola, minha bichinha. Vai, 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 vai. Mão no joelho, pulpo pra cima. Mão no joelho, pulpo pra cima. Pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente. E vem dançar com o moleque, olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora. Vem, minha bichinha, vem. Mão no joelho, pulpo pra cima. E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe balão E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe balão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum E vem dançar com o moleque Mão no joelho, o bumbum pra cima Olha pra dente, pra fora, ai, assim você mata o papai, mãe Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar com o moleque, olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar com o moleque, olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar! Mexe, mexe, mexe balança Mexe o bubu, mexe o bubu, mexe o bubu E vem dançar com o moleque Mexe o bubu, mexe o bubu, mexe o bubu E vem dançar com o moleque Mão no joelho, bubu pra cima Mão no joelho, bubu pra cima Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar com o moleque Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar com o moleque Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar com o moleque Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar Mexe, 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 bala Mexe o bumbum, mexe o bumbum E vem dançar com o moleque Mão no joelho, bumbum pra cima Mão no joelho, bumbum pra cima Olha pra dente, tá fora, pra dente, pra fora, pra dente Olha pra dente, pra fora, pra dente, pra fora, pra dente E vem dançar Olha minha bichinha Você que está aí com o copo na mão Cuidado, viu, quando for ralar Cuidado se não for de vidro, hein Vai, vai E para mulheres que tiverem com o copo na mão Não pence, por favor, coloque ele no chão Manta a mão no joelho, preparo pro movimento Ralando, 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 palpa É ralando, 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 palpa Ralando, ralando, alô, bubú, no copo, olha Ralando, ralando, alô, bubú, no copo A mulher que te bebe com um copo na mão Pense por favor e coloque ele no chão Bota a mão no joelho, prepara o pulmão de medo Alô, bubú, no copo, a nova onda do momento Ralando, ralando, alô, bubú, no copo, olha 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 Ralando, alô, bubú, no copo, olha Ralando, alô, bubú, no copo, olha A mulher que te bebe com um copo na mão Pense por favor e coloque ele no chão Bota a mão no joelho, prepara o pulmão de medo Alô, bubú, no copo, a nova onda do momento Ralando, alô, bubú, no copo, olha Ralando, vai, ralando, vai, ralando, vai Ralando, alô, bubú, no copo, ralando, alô, bubú, no copo Ralando, alô, danada Anda ralando, alô, bubú, no copo, olha Ralando, alô, bubú, no copo, olha Ralando, alô, bubú, no copo, olha Vai minha bichinha Desce tu iré bolando Desce tu iré bolando Eu digo desce tu iré bolando Elas tão me provocando, hein Abra a mala e solta o som Se a polícia chegar, descoca o ar do garçom Abra a mala e aumenta aí Bota o CD do manelzinho que tá estourado Ó tu, minha bichinha Boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Olha que eu dou rolé de carro novo Eu vou beber até cair Olha que eu boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Dou rolé de carro novo Eu vou beber até cair Desce tu iré bolando Desce tu iré bolando Desce tu iré bolando, hein Elas tão me provocando, provoca danada Abra a mala e solta o som Se a polícia chegar, descoca o ar do garçom Abra a mala e aumenta aí Bota o CD do manelzinho que a galera quer curtir Eu piquei abra a mala e solta o som Se a polícia chegar, descoca o ar do garçom Abra a mala e aumenta aí Bota o CD do manelzinho que tá estourado Boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Dou rolé de carro novo Eu vou beber até cair Boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Tô rolé de carro novo Eu vou beber até cair Descendo, iré, bolando Descendo, iré, bolando Digo, descendo, iré, bolando Elas tão me provocando Abra a mala e salta o som Se a polícia chegar, escuta o ar do caçom Abra a mala e aumenta Boto o CD do Manaus e que a galera quer curtir Abra a mala e salta o som Se a polícia chegar, escuta o ar do caçom Abra a mala e aumenta Boto o CD do Manaus e que a galera quer curtir Boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Tô rolé de carro novo Eu vou beber até cair Boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Tô rolé de carro novo Eu vou beber até cair Descendo, vai Descendo, iré, bolando Descendo, iré, bolando Descendo, iré, bolando Elas tão me provocando Abra a mala e salta o som Se a polícia chegar, escuta o ar do caçom Abra a mala e aumenta Boto o CD do Manaus e que a galera quer curtir E essa, essa é pras mulher que é bem safadinha Fala mulher que é safada E levanta uma mulher que for safada Tarada, danada Quero ver, fala assim Eu sou, eu sou, bem safadinha Eu sou, eu sou, cheia mamãe Eu sou, eu sou, sem vergonhinha Eu sou, eu sou, cheia mãe Eu conheci uma gatinha Contei na balada Ela remedia, ela quebrava e reporrava Com um dedinho na boca Ela descia até o chão Ela é safadinha, ela cura a sensação Eu não aguentava mais Fui logo chegando nela Chamei ela no canto E assim valei pra ela Olhei bem na cara dela e disse assim Nossa mulher, você é safada demais, danada Ela falou assim Eu sou, que eu puxei a mamãe Eu sou, eu sou, bem safadinha Eu sou, eu sou, cheia mamãe Eu sou, eu sou, sem vergonhinha Eu sou, eu sou, cheia mãe Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, safadinha Eu sou, eu sou, cheia mamãe Eu sou, eu sou, sem vergonhinha Eu sou, eu sou, cheia mãe Eu conheci uma gatinha Voltei na balada Ela gramexia, nem quebrava e rebolava Com um dedinho na boca Ela descia até o chão Ela é safadinha, ela pura sensação Eu não aguentava mais Fui logo chegando nela Chamei ela no canto E assim valei pra ela Olhei bem na cara dela e disse assim Nossa mulher, você é safada demais, hein? Ela falou, eu sou, porque eu puxei a mamãe Eu sou, 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 eu sou Tchau, tchau.